Eu trago aqui a vocês uma pessoa que ela, vou dizer assim, que ela causou mesmo assim na turma, sabe? E quando eu falo causou, não é que causou fazendo bagunça, que causou causando estresse, não. Mas ela causou de maneira positiva, ela contribuiu com as pessoas, ela contribuiu com a sua carreira, ela se esforçou para buscar com afinco os seus objetivos. Ela escreveu um artigo, ela escreveu tutoriais para ajudar os seus amigos a conseguirem entender algumas coisas um pouco melhor. Ela fez muitas amizades, ela foi uma das pessoas mais citadas pelos seus colegas como sendo alguém que ajudou em suas jornadas. E a gente está aqui hoje com Victoria Krupp. Oi, gente! Eu vou me descrever, então, para quem não está nos vendo, seja porque está ouvindo num podcast, e seja para quem também é cego. Eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos castanhos, eles são encaracolados na altura do peito. Eu uso óculos, hoje eu estou maquiada, estou com um batom roxo, assim, para causar. E eu estou com uma camisa preta, e nela está escrito que eu crio um mundo sem barreiras. Ao meu fundo tem uma parede cinza e tem um espelho também. E essa sou eu, Victoria Krupp. Demais! Eu esqueci de comentar também que Victoria Krupp é uma das grandes defensoras da acessibilidade. Então, aqui vai a minha descrição também. Eu sou um homem negro, óculos de armação preta, com as hastes aqui em madeira. Na verdade, não é madeira, tá bom? Para quem está mais próximo de mim, sabe que isso não é madeira. É apenas uma falsa imitação aqui de madeira. Hoje não estou com o meu tradicional microfone de locutor, mas estou com um novo fone aqui, que tem microfone. Isso já me ajuda bastante. Estou usando uma camiseta cinza escura, com uns dizeres em branco, escrito California. California e com um urso, que é um símbolo tradicionalíssimo ali daquela região, não? No fundo aqui uma parede com papel de parede de madeira, com um quadro vazado preto da árvore da vida. Estou sentado em uma cadeira gamer vermelha e preta. Escolhi vermelha porque eu não achei preta na época inteira. É isso. Vicky, fala aí para a gente quem é a Vicky, o que você faz da vida e de onde que você é. Beleza. Então, vamos lá. Eu sou daqui de Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. E até ano passado, eu tinha a seguinte mentalidade. Que eu tinha que manter uma distância de tecnologia, porque eu não servia para a área de TI. Porque eu era, lógica para mim, absurdo, eu não sirvo para isso. Então, eu tinha uma premissa de que TI não era para mim e que eu jamais iria trabalhar nessa área. Então, até ano passado, eu cursava, ainda curso na engenharia de produção e eu trabalhava, então, nessa área. Aí, meados de março, eu participei de um processo que era pensado para as pessoas que não são da área de tecnologia para que elas pudessem fazer um curso de programação. Era Java ainda. Tipo, a pessoa não conhece nada de programação e aí é apresentado Java, né? E aí, eu fiz o curso e foi amor à primeira vista. Inclusive, eu tenho um artigo que eu falo como é que foi esse meu período de transição. E como foi impactante para mim, assim, essa troca. Então, participei desse curso, comecei a me envolver na comunidade, assistir vídeos, palestras e tudo mais. E aí, em junho, eu comecei, de fato, a trabalhar com TI, não na área de desenvolvimento, mas sim na área de testes. E aí, eu vinha trabalhando, assim. Uma hora, fazia um cursinho, olhava, comprava alguns cursos, né? Fazia duas aulas e não fazia mais depois. Assistia alguns vídeos e ia, assim, vivendo, sabe? Eu tinha visto lá na empresa que eu trabalho hoje, eu trabalho na CW. E eles têm, tipo, uma plataforma de ensino para os funcionários, né? E aí, eu tinha feito um curso lá e estava ok. Eu sabia que eu precisava estudar mais, mas, para o ano passado, tinha batido a minha meta, assim, do que eu tinha para estudar no ano passado. Aí, do ano passado para cá, eu tinha como meta algumas várias, várias, várias coisas que eu queria aprender mais, assim. Porque eu, até depois, durante as mentorias, tu trouxe muito forte a ideia de que nós não somos um profissional completo. E eu sentia isso, eu tinha noção que eu não era, eu não sou ainda uma profissional completa. Então, eu mapeei lacunas que eu tinha no meu conhecimento. E vários conteúdos que eu precisava buscar para aprimorar meus conhecimentos. E aí, tem uma lista imensa, assim, de coisas que eu queria aprender, estudar e tudo mais. E aí, uma delas que eu queria ter feito o ano passado, já, mas não tinha inscrição, era o TSPI, que tinha na época. Então, estava lá na minha lista, né? Fazer TSPI, como não tinha mais para o ano passado. E aí, só tinha inscrição para esse ano, estava na minha lista. Então, fazer em 2021, TSPI. Julio, eu sabia que ia abrir, acho que era maio, né? Que ia abrir. Eu entrava, pelo menos, assim, cada 15 dias, eu entrava no site e olhava. Ai, tá, é só maio mesmo, não mudou a data. Ah, mas eu vou entrar de novo, né? Eu entrava. Ai, não mudou a data. Tá, tá, não mudou a data. Até que, finalmente, entrou. O período ali, fez o... Não era o domínio em sua carreira, era um outro alavanque. Não, alavanque foi agora ou domínio? Era o domínio. Domínio, né? Aí, eu... Agora vai vir as inscrições! Ah, top, né? E daí, me inscrevi, fiz o domínio. E aí, nossa, no dia das inscrições, eu estava ansiosíssima. Ainda até tinha feito um boleto, eu pensei... Não, não vai dar tempo e não vai entrar o boleto e eu vou perder a minha vaga e eu preciso pagar logo, preciso pagar logo e... No fim, deu tudo certo. E aí, enfim, essa foi a minha parte troca de carreira, entrou na área de teste, vendo tudo que eu vou fazer e entrou no curso. E é isso aí. Sensacional, sensacional. Bom, até agora, então, a gente já sabe que... Você era uma engenheira de produção, ou melhor, ainda é, né? Estava se formando. Sabemos que você se apaixonou pela programação em Java. Entretanto, você não viajava na faculdade. Sacou? Viajava? Não, não. Não, não. Uma piadinha, uma piadinha bem tosca. Você não viajava na faculdade. Sabemos que você estava doida para entrar para o programa e aí chegou em um momento que você teve a oportunidade de fazer parte aí do programa. Mas ficou um pouco assim, para mim, um pouco incerto ainda em qual foi o momento da sua trajetória que você me conheceu. Eu lembro exatamente do momento que eu te conheci, sabe? Eu te conheci no dia que você entrou e você fez um story. Eu me lembro até hoje. Você falou, caraca, entrei no programa. Ah, e é proposto? Vou palestrar no TDC, viu? Eu lembro desse story. Sim, será a mesma semana. Conta aí, onde você me conheceu, meu? Como você chegou até mim? Tá, então, quando eu fiz a migração de carreira, aí eu tinha um padrinho na empresa e aí ele me passou, eu já queria fazer tudo, né? Não, eu tenho que fazer certificação, eu tenho que fazer curso, eu tenho que fazer tudo. E aí, o José Ernesto, inclusive, talvez, não sei se ele vai assistir hoje, ele vai assistir em algum momento, o Zé, ele disse assim, olha, eu vi que tem muito conteúdo, assim, maravilhoso e completo na internet. Acho que nesse primeiro momento que tu tá chegando, tu ainda não tem, assim, tu não tá com aquela firmeza que, tipo, é isso aqui mesmo que tu vai querer acompanha. E aí, ele me passou, primeiro a referência, né, Júlio de Lima, me passou outros canais também, mas esse foi o que me chamou mais atenção, assim. Então, Júlio de Lima veio através do José Ernesto, que me passou, assim, onde eu podia pegar da fonte boa, assim, de conhecimento. Um salve aqui pro José Ernesto, que fez essa conexão aí. É, exatamente. Esse foi o momento. E aí, esse dia que tu falou que daí tu me conheceu, foi quando fechou a... Aí fiz a inscrição, começou ali o programa, de fato, e aí foi a primeira vez que eu recebi o meu primeiro sim do TDC, porque eu já tinha submetido uma palestra pra primeira edição desse ano, e eu não consegui, e tá, beleza, vou tentar até dar certo, né. E aí veio o meu primeiro sim, aí veio o curso, e ainda eu ia participar de um ragatum, mas eu acabei, não, não vai dar, é muita coisa nesse momento, ainda tinha faculdade, vamos devagar, né, e o ragatum, infelizmente, eu não consegui participar com as meninas, assim. Mas é verdade, esses stories aí. Da hora. Ô Vic, e eu me lembro, assim, que as suas primeiras interações no programa, por mais que você já fosse, assim, toda descolada, né, fala em público, de boas, já tem, né, domina o palco, né, as suas primeiras interações, elas ainda eram um pouco, né, assim, ainda contidas, né, vamos dizer assim, eu vi uma vitória que entrou bem tímida, tímida no fator de, ainda não tenho tanta firmeza nas minhas palavras, saca, e foi progredindo, assim, rapidamente, né, foi muito louco, assim, o programa Turma 1, porque a gente teve, a gente contou os dias, né, foram 83 dias até a nossa, até a nossa próxima mentoria ao vivo. E durante esses 83 dias, deu pra ver, assim, com clareza, sabe, eu vi que, sabe, decolando, assim, mas, uma coisa muito rápida, assim, foi, né, foi, tipo, foi um, sabe, foi, é como você coloca a marcha na bike, daquela catraca bem pequenininha, que você dá uma pedalada, assim, já tá lá na frente, sabe, foi muito louco, assim, ver isso. E é engraçado a gente falar, né, sobre essa progressão, mas também é interessante a gente ver, porque não fica claro em que momento, exatamente, que veio o estalo, que você fala, caraca, agora eu, puxa, já tenho a minha força aqui, sabe, você consegue se lembrar de qual momento e quais foram as características aí do programa que te fizeram você dar essa, essa, sabe, esse estalo, assim, que você falou, agora eu entendi pra onde eu tenho que ir. O momento, assim, o grande dia, eu não sei te falar, sabe, Júlio, mas eu sempre tive o propósito, assim, de, olha, eu quero aprender mais, eu quero buscar o conhecimento e eu não quero ser o que há que só aperta o botão, ou que não fala que só aperta o botão, mas que o dia-a-dia dele é isso, sabe, e eu tava vivendo isso no meu dia-a-dia, eu vivia isso, entregava, mas era aquilo que eu tinha aprendido, é, não, não, não tava agregando, e quando, nas primeiras aulas ali, o que eu tinha como receio, assim, é, eu não sou da área, né, aquela síndrome que a Bruna, inclusive, escreveu um artigo, eu não, eu não tô pisando no meu solo aqui, é, será que eu, eu posso falar, será que eu tenho propriedade pra falar e tudo mais, e aí teve um momento que eu, que eu não sei qual foi o dia, qual foi o start, assim, que eu pensei, olha, eu tenho que me expor a riscos, eu tenho que me expor ao problema, porque senão eu vou ficar nessa mesmice pra sempre, eu, eu preciso, eu preciso colocar minha cara a tapa, e aí foi que eu, que eu comecei, inclusive, no, acho que em uma das mentorias, eu falei que, ah, eu entrava nas, nas, nas reuniões, e saía, eu entrava calada, entrava muda e saía calada, né, porque era essa a percepção que eu tinha, se as pessoas que, que estavam ali no meu meio, diziam sim, eu dizia sim, se elas diziam não, diziam não, eu não colocava minha opinião, porque eu pensava, olha, eu não tenho ainda propriedade suficiente, e eu não sei, e o que que a minha cabeça me disse, ah, eu tenho que esperar 10 anos pra estar na área, pra ter propriedade, pra poder se impor, pra poder falar a tua opinião, e era essa a ideia que eu, que eu trouxe no meu dia a dia, pra dentro do curso, e aí chegou um momento que eu disse, não, peraí, é, eu não posso viver assim, porque tudo que tu dizia nas chamadas pra ação, que tu falava nas, nas mentorias diárias, eu tô jogando fora, porque eu não tô, eu não, eu não, eu não tô me expondo, eu não tô me colocando no risco, e aí foi que eu, eu disse, vamos lá, vamos arriscar. É, e esse ponto é um ponto importante, né, e é um ponto que não é nada gostoso, vamos dizer assim, é doloroso, na real, né, você falar, meu, caraca, as pessoas tão ali falando sobre, putz, tão falando sobre microserviços, e tão falando sobre uma arquitetura que eu não conheço, e tão falando sobre uma linguagem que eu desconheço, e caraca, que eu, como é que eu posso interagir com isso, e de repente você levanta a sua voz e você fala algo que não tá ligado diretamente a microserviços, não tá relacionado diretamente à linguagem de programação, mas tá relacionado à qualidade em si, que é algo que você, cara, eu conheço fundamentos que podem contribuir, né, então, não é, tem muita gente que, que às vezes ouve, assim, os depoimentos de vocês, os depoimentos que vocês, que vocês, sabe, que vocês dão pro programa, e o quanto que vocês falam bem, assim, do programa, o quanto vocês falam, dá experiência bacana, e às vezes vocês falam assim, ah, então é fácil, é nada fácil, cara, não é, não tem nada fácil, entendeu? O que existe é uma, um desejo muito forte de crescimento, né, que você tem, um desejo muito forte de contribuir, que você tem, um desejo muito forte de crescer, e uma predisposição a se expor, porque se você não se expor, você não vai conseguir, conseguir demonstrar aquilo que você fez, e é como você disse, você vai jogar fora aqueles minutos de mentoria, aquelas horas que você se dedica em alguma coisa, e eu diria que, esse seu, né, essa sua contribuição hoje aqui, ela é muito importante, porque todo mundo tem que entender que não é, não é fácil, né, é dolorido, né, não é, não tem nada, não tem almoço grátis, né, todo mundo tem que se esforçar para conseguir chegar lá, né. Vicky, eu queria muito, né, como todos os alunos que vêm aqui, eu pergunto isso para eles, né, o programa de teste de qualidade de software, ele tem um objetivo, o objetivo é dar o caminho, né, ajudar os alunos a conseguirem entender o que eles precisam fazer para alavancar suas carreiras, e para conseguirem aumentos de salário. né, muitos deles conseguem seus aumentos de salário, né, com base óbvia naquilo que eles trazem de mudança para o seu dia a dia, né, sempre estão alinhados aos seus objetivos, isso faz com que eles consigam ir adiante. Eu queria, nessa noite, fazer uma pergunta para você, então, queria saber se você conseguiu alavancar sua carreira, se você conseguiu aumentar o seu salário também? Sim, consegui, tive um aumento, agora não vou lembrar, assim, o percentual, mas foi um pouco mais de 20%, então, assim, pensando na porcentagem, no salário, ok, foi muito maravilhoso, mas toda mudança de mentalidade, gente, não tem comparação, porque esses 20 hoje, eles vão ser multiplicados pelo resto da minha vida, então, pode ser que alguém fale assim, ah, 20, só 20, o que tem aqui dentro, que esse homem aqui me ajudou a mudar, não tem explicação, assim, é incalculável, não tem como dizer qual foi o percentual de mudança de mentalidade que eu tive, e o que isso vai me trazer ao longo da vida, né, então, o momentâneo foram esses, mas, para o resto da minha vida, não tem como medir, né, Júlio? A gente está se aproximando aqui do final desse nosso papo hoje, tá bom? Então, muito sucesso aí para você, Vicky, muito sucesso a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, valeu! Falou, boa noite, gente! Tchau, tchau!